Entrevista com o Dr. Rafael Garcia, médico do Esporte Clube Bahia. Doutor, eu queria que você explicasse inicialmente a situação do goleiro Danilo Fernandes, que foi talvez a principal vítima desse atentado que o ônibus do Bahia sofreu a caminho aqui da Fonte Nova. O Danilo foi o jogador mais atingido realmente por esse atentado. Ele tinha lesões tanto em membros inferiores, nas duas pernas, como em face e tórax. Por essa gravidade das lesões, a gente optou por levar no hospital para ter uma investigação maior das lesões, com alguns exames complementares. Ele está bem, não teve nenhuma lesão grave, porém passará a noite no hospital para o resultado de alguns exames e observação. A gente pode perceber que a região da face ficou muito afetada. Talvez essa bomba poderia ter tido, digamos assim, consequências ainda piores para o atleta se pegasse em outra região, mais próximo do olho, por exemplo. Então, sim, a gente deu muita sorte. Essa bomba poderia ter causado prejuízos muito importantes e sequelas permanentes para todos os atletas. Outros atletas também que ficaram de fora da partida por conta desse atentado. O lateral esquerdo, o Matheus Bahia. Qual foi a situação dele? O Matheus também foi atingido por estilhaços, pedaços de vidro pegaram no tórax e membro superior e poucas coisas na face. Mas por apresentar uma irritação ocular, a gente passou por bem junto com a comissão, afastá-lo do jogo. E a situação do atacante Marcelo Cirino, que também ficou de fora por conta desse atentado? Cirino, ele estava muito próximo do local que houve o impacto e foi o jogador que estava mais abalado psicologicamente por atentado.